A levantar, David Monteiro, para Diogo Cabral, atenção aqui a Diogo Cabral, já entrou na área, o passe pode ser o segundo e é mesmo, Rodrigo Ribeiro, R9, faz o segundo para o Sporting, que grande passe de Diogo Cabral, e depois Rodrigo Ribeiro, à ponta de lança, a encostar para o 2-0, mas o passe para Diogo Cabral, também foi qualquer coisa, a desmarcar aqui o extremo no corredor direito, e Rodrigo Ribeiro, cá está o sorriso do menino, o avançado dos Leões, segundo golo em dois jogos para o ponta de lança do Sporting, 17 anos, cá está o passe de David Monteiro, procurar aqui as costas da defensiva contra a área, e depois Diogo Cabral, que arrancada e o passe para Rodrigo Ribeiro, encostar para o fundo das redes, finalmente o Sporting a ter aqui, uma vantagem teoricamente confortável. Obrigado.